Olá, eu sou Marcelo Novaes, sou joalheiro e trabalho há mais de 30 anos na área da joalheria autoral e tenho uma marca, Marcelo Novaes Joias, especializada no público masculino e fiquei muito feliz com o convite da Ajo Rio para poder compartilhar com vocês a minha experiência nessa trajetória na joalheria autoral dedicada ao público masculino, especificamente desde 2016. Eu espero que essa jornada seja inspiradora para vocês e que possa esclarecer e apontar alguns pontos de orientação para quem estiver interessado na área da joalheria para o público masculino. A joalheria masculina não é um fenômeno novo, ela existe já há bastante tempo e eu acho que existe esse movimento de retomada da joalheria masculina, assim como a retomada do comportamento masculino numa retomada contemporânea, onde um homem se vê numa sociedade muito mais plural, muito mais diversa, muito mais libertária e que traz para ele também a oportunidade de ser um homem muito mais autoral, onde as suas opções de moda, de estilo, de lifestyle, de joias que ele usa, é na verdade uma opção de vida que o homem procura levar. Hoje um homem muito mais atento à sua questão familiar, a presença de não ser somente um provedor, mas sim um participante no núcleo da família, um homem que tem o interesse de estar muito mais perto das suas escolhas pessoais do que as escolhas impostas pela mãe ou pela namorada ou pela sociedade, porque se você pensa bem, o homem durante muito tempo foi fruto, quando ele tinha que escolher roupa, a mãe que escolhia roupa para o rapaz, depois o seguinte a namorada, depois a mulher, e assim foi durante muitos anos, da história recente. Mas quando a gente repara, vamos voltar um pouquinho lá atrás, a idade primitiva, o homem já usava elementos muito impactantes na questão da joalheria, muito antes da indumentária, muito antes da roupa, a joalheria traduzia proteção, traduzia significação, pertencimento e a relação do próprio homem com a natureza. Muito mais para frente, na questão de guerras, na Idade Média, por exemplo, o adorno de guerra era muito importante para a conquista e para a delimitação de fronteiras, e os soldados de guerra já usavam a própria indumentária, os acessórios que se usavam na ação de guerra, ela decodificava muito a cultura de onde você pertencia, os valores, a essência de onde você vinha, traduzindo uma ideia muito ligada à joia, que é de pertencimento a uma determinada história, uma determinada cultura, um espaço geográfico. E a joia traduz isso também. Então, se a gente vem para a história mais recente, no século XX, a gente repara um homem super vaidoso, um homem que cuida de si, cuida do seu cabelo, cuida da sua pele, vai ao barbeiro toda semana, usa prendedor de gravata, usa abotoadura, usa anéis, usa códigos de personalidade através dos acessórios que ele escolhe. Esse homem é um homem que sabe que esses cuidados pessoais, esses cuidados de escolher aquilo que ele representa como pessoa, o coloca num momento de diferenciação frente a outros homens. E até numa questão de conquista de espaço, uma conquista de espaço profissional, uma conquista frente às mulheres também. Então, a gente tem que lembrar que esse cuidado pessoal já existe antes e não tem a ver com feminilidade ou masculinidade. Tem a ver com a questão de auto-expressão enquanto uma pessoa, um indivíduo. Nos anos 90, a gente começa a enxergar, principalmente na joalheria, o movimento autoral. E nos anos 2000, a partir de 2010, a gente começa a perceber a separação de nichos, as tribos sendo cada vez mais fortes, sendo unidas e aglutinadas pela internet. Ou seja, a comunicação online, a comunicação na internet que surgiu por volta de 1995, 1997, começa a ter um efeito muito importante na decodificação dos sinais de comportamento que vai influenciar a produção de bens de consumo, como as joias, que começam a migrar de ser um objeto simplesmente de raridade ou de status social a um elemento de contador de história. Então, nesse movimento, a gente começa a perceber uma volta da joalheria masculina em cena com esse desejo de que não é a joalheria que está num momento importante, que está sendo retornada, mas é o comportamento masculino que está em modificação. Mas o que é muito importante a gente falar é que fazer uma joia masculina não é só instalar o dedo, surfar uma onda de mercado e se dar bem. Não é. É como um novo nicho. Cada nicho precisa de planejamento, pesquisa, você se identificar com ele, você também olhar para ele com carinho e com generosidade, no sentido de aprender muito com o seu público. Então, isso tudo leva tempo. Então, já uma primeira dica que eu tenho aqui para vocês que estão assistindo e que gostariam de começar na área da joalheria masculina, que eu acho que é um mercado interessante. mas é um mercado que tem que ser visto com muito carinho, como eu já disse, porque é um mercado que é muito exigente e é um mercado que é autoral. O homem, a gente vê isso, não só na questão masculina, mas em todas as vertentes. As pessoas estão querendo hoje marcas que olham para ele, marcas que fazem produtos que traduzem a vida de quem vai usar essas peças. Então, eu acho que mais importante do que você olhar para o público masculino como um público-alvo, é você identificar qual é o nicho desse público-alvo para que você quer trabalhar. Primeiro de tudo, gente, primeiro de tudo é saber quem é você, é o seu posicionamento como marca, como empresa. Eu já faço joias femininas, se você já faz joias femininas, qual é o seu posicionamento? O que você faz bem? Qual é a sua promessa? Qual é o seu propósito de marca? E quais são os seus diferenciais? Na verdade, as pessoas não querem mais joias. Elas não querem mais carros, elas não querem mais computadores ou telefones celulares. Elas querem benefícios. O que esse telefone significa para mim? O que essa viagem vai significar para mim? Eu acho que a gente tem que abrir, quando a gente fala de joia, é importante também a gente abrir a nossa contextualização, porque o nosso concorrente, às vezes, não é a outra joia. Muitas vezes é uma viagem, é um telefone celular. Segundo, eu acho que é importante você olhar para quem está fazendo as peças, joias masculinas, o que as pessoas estão fazendo, como elas traduzem o seu caminho. Porque o que é importante você também ver como posicionamento? É importante você enxergar o seu posicionamento para você também escolher qual é o seu caminho. Para quem você quer criar? Você quer criar para roqueiros, pessoal que acredita em espiritualidade? Dentro do público-alvo masculino, você tem nichos masculinos de grupos que chegaram, que estão se materializando, que estão circulando na sociedade e que estão querendo consumir essa joia. Mas, assim, é preciso mapear esses grupos. É preciso também você entender para qual grupo você se sente mais confortável falar e trabalhar. E para qual grupo que você se sente que vai ter um retorno frente àquilo que você está produzindo. Então, grande parte da resposta, gente, é essa terapia de marca. A oportunidade existe, mas como é que eu vou surfar isso? E outra coisa, entender que esse surf, ele é muito delicado e trabalhoso. Então, assim, porque o público masculino, ele é um público também muito exigente. Ele é um público que está muito atento, ele é muito informado. Hoje tem internet, ele chega para você sabendo de muito ou talvez até igual a você. Ele está de olho nos concorrentes, naqueles que estão fazendo coisas que se assemelham às suas vontades. Então, ele já tem uma leitura disso, ele sabe dos preços, ele sabe do design, ele entende. E aquele que não está ainda nessa onda vai entrar, porque é uma reação em cadeia. Ela começa a ser pulverizada na sociedade. A joalheria também, a joalheria masculina também. Ela vai começar com trends, com tendências que são fortes e depois ela vai se suavizando. E à medida que a população vai consumindo, ela vai se educando. Uma grande verdade que é interessante, eu acho que aqui no Brasil e fora, é que o público masculino, ele é carente, ele precisa de carinho, ele precisa de generosidade e de pessoas olhando para ele e só para ele, muitas vezes. O que acontecia era aquele designer que tinha uma coleção muito bacana e ia lá e reinterpretava, só vivia da reinterpretação de modelos femininos para o masculino. Isso pode acontecer? De repente, isso pode ser um início, um teste, uma validação de como você trabalha o masculino, que é muito legal. Isso pode ser uma dica boa. Pode não, eu acho que é uma dica boa, para você se testar nesse mercado. Mas para você se manter, é importante você ir além disso. Mas como ir além disso? Você ter design feitos, executados e pensados somente para esse público. Eu acho que as grandes marcas... A Tiffany tem feito um trabalho muito bacana em relação ao masculino, que eu gosto muito, e ela aproveita o seu DNA de marca, os seus diamantes, para desenvolver coleções de diamantes com a estética masculina, peças mais robustas, com uma linguagem refinada, elegante, mas ao mesmo tempo contemporânea. Isso é muito importante, porque antigamente a gente achava que a joalheria masculina se reduzia a colocar uma pedra grande em cima de uma estrutura quadrada grande para o dedo mindinho. Isso acabou, e isso ainda era, até pouco tempo atrás. O homem se transformou, o homem quer liberdade, ele quer escolha, ele quer independência, ele quer se relacionar com a natureza, com coisas que ele gosta, com formas que são agradáveis para ele. E nem sempre o quadrado é uma forma agradável para ele. Pelo que a gente está vivendo, eu acho que o online é o canal para a gente trabalhar hoje. O seu Instagram, principalmente, então, assim, o pequeno e o médio, ele tem uma ferramenta na mão, sendo que o Instagram, ele tem que ser cuidado como se fosse uma empresa. Ele precisa de planejamento, ele precisa decodificar o seu posicionamento, os seus diferenciais de marca, os benefícios que o cliente vai ganhar, até porque o online, ele vem, por causa da pandemia que a gente está vivendo, começou no passado, a gente foi forçado, eu acho que a joalheria foi forçada e de uma maneira boa de entrar no online, porque a gente era muito distante. Ah, não, joia não vende pela internet, não, eu não falo com o meu cliente no Instagram, ninguém compra joia pelo Instagram e tal. Mentira! Então, assim, se a sua comunicação é bacana, seu produto é bom, se a joia tem contexto, é claro que ele vai se interessar primeiro por você, ele vai ficar atraído primeiro em conhecer a sua página, depois ele vai tentar, de repente, se engajar com você, depois ele vai perguntar sobre a peça, depois ele vai ter confiança em você e depois ele vai querer comprar essa peça. Isso é quase que um roteirinho de rede social. Atração, engajamento, confiança e venda. Olha, é muito interessante o público masculino, porque ele é novo, ele não foi acostumado a ser um cliente de joia, então ele é inseguro. Então, cabe a nós, designers, ocupar esse espaço e estender a mão para esse cliente e falar, vem comigo, deixa eu te mostrar como é que se usa a joia. Em qual dedo que fica bem usar um anel desse tamanho? Então, por que um anel de pedra eu posso... Qual é a diferença de um anel ser usado? Nesse dedo ou neste dedo? Mesmo sendo eu um criador masculino, eu só faço, eu só penso no mercado masculino, apesar de que eu tenho mulheres de personalidade forte que consomem as minhas joias. E aí a gente não tem uma relação com opção sexual. Ah, porque usa joia quem é homem ou quem é heteronormativo ou homossexual. Ou seja, não tem nada... Eu fujo muito dessa vertente, porque eu acho que nós estamos falando com seres humanos. E como seres humanos, eu acho que a gente tem uma possibilidade de uma vertente muito mais profunda, muito mais interessante, muito mais conexão do que simplesmente porque é colorido ou porque não tem cor. Então, esse ou aquele que vai gostar da joia em questão. A nova geração está vindo muito a fim de consumir joia. Porém, olha, de novo, a joia tem que ser ética, tem que ser estética, tem que falar muito para ele, tem que se falar muito da origem, de onde vem isso. Ele gosta de forma, essa galera mais jovem. E tem que ter a questão do preço. Essa é outra questão de posicionamento. Qual é o preço da minha joia? É para que tipo de público que eu estou produzindo? É para esse público que pode pagar um valor mais econômico e aí eu vou ter uma gama de produtos mais de base, de entrada? Ou o meu público compra com o ticket mais alto e ele é mais exigente? Então, onde você vai se colocar? Isso que é interessante você perceber também. A nova geração é um público muito importante. É importante olhar para essa geração Z que está surgindo, mas é uma geração que vem muito carregada de ética, de questões éticas, de questões de posicionamento social, de posicionamentos sociais também. Eu vim de uma época onde dizia-se que joia para homem era relógio. E eu totalmente desacreditava nisso desde sempre. Olha que eu nunca fui um usuário tão grande de joia, mas uma das razões que eu me dedico à joalheria para o homem é exatamente talvez por isso. Porque eu tinha que ouvir algumas coisas que eu não concordava. Eu falei, gente, mas não é nada disso. Eu trabalhava numa joalheria, numa grande joalheria, e eu trabalhava na área de design autoral. Vários clientes chegavam, bacanas, homens, homens héteros, homens gays, homens, enfim, velhos, jovens, querendo joia para eles. E a gente não tinha o que mostrar. E aí, desde então, o que a gente era orientado a mostrar? Relógio. E aí, o que acontece? Esses homens não queriam relógio. Eles queriam joia. Joia é diferente de relógio. Relógio é uma coisa, joia é outra. Então, os dois são acessórios, mas eles têm função diferentes. Então, é assim que eu encaro. Então, acho ótimo o relógio, acho muito bacana, é um universo muito interessante, mas eu acho que a joia tem o seu lugar, sim, no guarda-roupa masculino e não é o relógio. É uma outra coisa. Olha, eu acho que isso daí é tudo que a gente está falando. Já falei alguns pontos aí que eu acho que seriam as minhas recomendações, humildes aí, para a gente ajudar você a escolher o seu caminho. Primeiro de tudo, é você saber quem você é, saber das suas forças, faça um quadro de análise SWOT, com todas essas características que você pode e vai encontrar soluções, vai encontrar caminhos para você seguir, tá bom? As outras marcas que estão muito bem colocadas no mercado brasileiro, como que elas estão trabalhando? É assim que eu gosto? É assim que eu faria? Ou não? Encare-as não como concorrentes, mas como admiradoras, como marcas que você admira, que você... Nossa, que marca legal! É isso. Eu acho que foi... Essas foram as dicas. Eu espero que vocês consigam entrar nessa trajetória das joias masculinas autorais. e, se precisarem de alguma ajuda, eu fico aqui à disposição também para alguma consultoria, alguma assessoria que vocês precisem, especificamente para a sua marca, para a sua... Para a sua... Para a sua vivência junto ao público masculino, né? Respeitando sempre a sua essência, o seu valor. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui meu agradecimento e meu reconhecimento por essa entidade que fortalece o mercado, que traz pessoas tão bacanas, tão conceituadas para compartilhar com pessoas que estão interessadas em... E marcas que estão interessadas em crescer para que a gente possa contar uma história diferente e muito mais antenada com a realidade e com a nossa... A nossa vivência própria. E quem sai ganhando são os nossos clientes, somos nós e todo o setor da joalheria, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Jorri. Obrigado, Dayana. Ângela, querida. Muito obrigado. Um beijo para vocês. E fiquem muito bons. E o meu Instagram é arroba marcelonovaisjoias. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos bem. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para esse encontro. Hoje vamos falar de relógios. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Jorri pelo convite e pela iniciativa. São as datas do varejo. São encontros para preparar os joalheros para o Dia dos Pais, para as datas importantes do varejo. E hoje eu fui convidado para falar sobre relógios. Por que relógios? Porque é um assunto bastante importante no Dia dos Pais. É a data onde se vende mais relógios no Brasil, depois do Natal, obviamente. E era a oportunidade de ver como atingir melhor o seu público masculino nas joalherias. Rapidamente vou me apresentar. Meu nome é Sebastião Liron. Eu sou francês. Estou aqui no Brasil há 25 anos. Eu construí toda a minha carreira na indústria do luxo. Eu morei 5 anos no Japão. Trabalhei para Cartier, no Japão, onde eu fui gestor de produto, mas também gestor comercial do norte ao sul do Japão. Depois eu me mudei para o Brasil. eu fui gestor da Agastem, diretor da Agastem, trazendo várias marcas de relógios para o Brasil, como Patek Philippe, Gégé Lecoutre, Tag Royon e várias outras. E durante muitos anos eu tive o prazer de poder participar de um esforço de trazer uma cultura relogioeira dentro da Agastem. porque, como vocês sabem, vocês que são joalheiros, às vezes é muito difícil convencer uma equipe de venda que está muito à vontade com joias, com pedras. É difícil convencer essa equipe de migrar para outro produto, que obviamente é muito mais técnico, uma máquina, que são os relógios. Então, durante muitos anos, eu trouxe a cultura de várias grandes marcas de alta relogioaria no Brasil e passei isso a nível de equipe de vendas. E eu faço consultoria para marcas de luxo e conglomerados, como Richemun, o LVMH e também marcas pequenas. Vocês podem me seguir no Sebastián Lirum, no Instagram, onde eu posto mais conteúdo sobre gestão de marca. Mas vamos começar com o que interessa hoje, que é o assunto de relógios. Então, a Jorriu me pediu para trocar com vocês em alguns minutos como vocês podem preparar ou se preparar ou preparar suas equipes para vender melhor relógios, principalmente agora, nessa data festiva do Dia dos Pais. Então, fiz algumas anotações aqui. Acho que o primeiro ponto, o mais importante de todos, é fazer com que sua equipe não tenha medo de relógio. A pior coisa é uma vendedora ver um cliente entrar na loja, depois de ele ter olhado a vitrine, e ela pensar, tomara que esse cliente não me peça para mostrar aquele relógio. isso é um tremendo tiro no pé. Ela está torcendo para não fazer uma venda. Ela está torcendo para um cliente não pedir para mostrar um produto para ele. Por quê? Porque muitas vezes elas têm medo desse produto. Pode ser um relógio da Seiko, pode ser um relógio da Tecnos, pode ser um relógio da Rolex, não importa o nível de preço ou o prestígio da marca. O problema é que muitas vezes os vendedores ou as vendedoras não têm um domínio técnico sobre o relógio. Eles não sabem como ele funciona. Eles não sabem para que servem as inscrições, as palavras que tem no mostrador ou em volta do relógio, na catraca, ou até no fundo do relógio. Elas não sabem explicar as funções do relógio. E aí, se você não tem o domínio do seu produto, dificilmente você vai poder vender esse produto. Então, acho que o primeiro passo é vencer o medo de vender um relógio e para isso não tem outro caminho do que pegar o manual de instrução, ler o relógio, fazer um passo a passo, pegar um vendedor, uma vendedora mais experiente e fazer um showman, uma simulação com esse outro vendedor ou essa outra vendedora que tem medo do relógio e todo dia manusear um pouco os relógios. Então, se todo dia, se os vendedores manuseiam os relógios, principalmente aqueles mais complicados, entre aspas, eles vão vencer o medo de mostrar esse relógio e, portanto, vencer o medo de vender o relógio. Então, esse é o primeiro passo, a meu ver, é não ter medo dos relógios e isso passar por um treinamento. O segundo ponto é ter um mínimo de cultura relogioeira, é poder conversar de igual com igual com o cliente, porque um cliente que gosta de relógio, geralmente ele é apaixonado pelo assunto, então ele precisa de alguém com quem ele possa trocar sobre isso. Então, a pior coisa que possa acontecer em uma loja, é ter um cliente que saiba mais sobre relógio do que os seus vendedores. Isso não pode acontecer. Então, para isso, você tem que incentivar os seus vendedores a conhecer o universo de relógios. Então, por isso, eles podem simplesmente seguir várias marcas, marcas concorrentes, marcas que vocês distribuem, seguir essas marcas no Instagram, entrar no YouTube dessas marcas e ver os filmes, tem muitos filmes educativos sobre o universo dessas marcas para eles entenderem dos produtos e, principalmente, saber dos lançamentos dessas marcas, porque um cliente não pode entrar, pedir por um lançamento ou comentar um lançamento e o vendedor não saber de que se trata. Então, ter uma cultura relogioeira, entrar no Instagram, entrar no YouTube, seguir essas marcas e pegar o gosto de entender mais sobre o universo dos relógios. Terceiro ponto, os seus vendedores, eles têm que entender o BAB, o básico sobre a relogioaria. Então, eles têm que saber o que significa um relógio a quartzo, qual a diferença entre um relógio a quartzo e um relógio mecânico. E se for um relógio mecânico, qual a diferença entre um relógio de corda manual e qual é um relógio de corda automática. Então, eles têm que ter o domínio sobre esses conceitos básicos, o que é um relógio a quartzo, o que é mais preciso, um relógio mecânico ou um relógio a quartzo? Todo mundo sabe qual é o mais preciso dos dois? Geralmente, um relógio mecânico tem um preço muito mais elevado que um relógio a quartzo. Porém, um relógio a quartzo sempre será mais preciso que um relógio mecânico. um relógio a quartzo econômico até fabricado na China é mais preciso que um Rolex ou um Patek Philippe. Esse é o grande enigma dos relógios. As pessoas podem achar que a precisão é a coisa mais importante e não é. O que é importante é a tradição relógioera. o cuidado é o gênio de construção de um relógio mecânico que faz com que mesmo se ele não for tão preciso quanto o relógio a quartzo, ele tenha um valor agregado muito superior. Mas, enfim, o seu vendedor tem que entender o que é um relógio a quartzo, como que ele funciona, qual é o tempo médio de vida de uma bateria, por exemplo, e qual é o nível de precisão médio de um relógio mecânico. Então, são conceitos básicos que você tem que dominar para poder vender um relógio. Da mesma forma, tem que ter um conhecimento básico sobre os níveis de resistência à água, se o relógio pode, se o cliente pode entrar numa piscina com o relógio ou não. Então, tudo isso está disponível no Google. é só ter o gosto e a curiosidade de querer saber a respeito ou contratar um treinamento ou ver simplesmente os treinamentos das marcas que vocês representam. Mas, o seu vendedor tem que saber o que é um relógio a quartzo, o que é um relógio resistente à água, ele tem que saber qual é a diferença entre um cronógrafo e um cronômetro, que são dois conceitos bastante diferentes, não é a mesma coisa. Então, só para resumir aqui, um cronógrafo, ele é uma função, ele mede um determinado tempo e você pode iniciar e parar essa medição do tempo. Então, é uma função de medição do tempo. Já o cronômetro, ele é basicamente um certificado de precisão do relógio. então, ele é dado por um instituto, uma organização na Suíça não governamental, que é o COSC, o Controle Oficial Suisse de Cronometre, o Controle Oficial Suisso dos Cronômetros, e que dá o título de cronômetro para um relógio mecânico de extrema precisão. Então, cronógrafo e cronômetro são dois assuntos diferentes. e, de novo, se o seu cliente sabe a diferença, se o seu vendedor não sabe, o seu cliente vai procurar um vendedor ou uma loja onde ele possa ter um nível básico de conhecimento e onde ele possa receber informação em vez de ele dar informação para um vendedor despreparado. Então, não tenha medo do relógio, entender de cultura relogioera, entender dos conceitos básicos dos relógios, e, em relação à venda, técnica de venda, eu acho que a parte técnica não é tão importante. Apesar de precisa ter o domínio desses assuntos que eu acabei de mencionar, assuntos básicos e tem muitos outros, mas esses são realmente os mais básicos sobre relogioeria, acho que, na verdade, o que interessa mesmo um cliente é o sonho, é a história, é o mistério que você vai contar em volta desse relógio. Então, da mesma forma que um vendedor de barco, ele não vende um barco, ele não vende o motor, ele não vende os bancos de couro, ele não vende a potência do barco. O que ele vende? Ele vende o cruzeiro. Então, da mesma forma que você tem que vender o cruzeiro quando você vende um barco, você tem que vender os momentos que esse relógio vai marcar na vida do cliente. Você tem que mostrar que esse é um relógio que vai acompanhar o cliente em momentos felizes e um relógio que vai acompanhar ele, seja no fim de semana fazendo esporte, seja no seu trabalho fechando contratos maravilhosos, seja ele estudante se formando na Universidade dos Sonhos. O relógio, ele é um instrumento de marcação do tempo. Então, você tem que projetar o cliente no futuro e ele se imaginando vestindo esse relógio e vivendo, vivenciando experiências e momentos fortes. Então, acho que é mais por aí. E para criar a experiência de um cliente usando esse relógio, primeiro você tem que mostrar a história dos relógios, tem que mostrar o universo da marca, você tem que mostrar a inspiração por trás do relógio, você tem que contar as histórias do produto, as histórias da marca do relógio. Então, não é uma parte técnica, a meu ver, mas é mais uma questão aspiracional, como qualquer produto de luxo, é mais uma questão de storytelling, de vender um sonho, um mistério, um ritual, uns códigos, muito mais do que um produto e suas características técnicas. já estamos quase terminando aqui e outras dicas também em relação ao Dia dos Pais, acho importante manusear os relógios com uma luva, igual ao manuseio de uma joia, isso enaltece o produto e até tira as digitais do vidro do relógio. Uma coisa muito importante no caso do relógio é colocar o relógio no pulso do cliente, ele tem que vestir o relógio, ele tem que sentir o peso, ele tem que ver o volume, a proporção no seu pulso, ele tem que sentir a qualidade do produto, então é muito importante fazer o cliente fisicamente interagir com o produto e vestir o relógio. Em relação à vitrine, nove em dez joalherias procura colocar o máximo de relógios na sua vitrine, geralmente no andar de baixo, em cima está entupido de joias e então embaixo vamos entupir de relógios e eu acho que isso é um grande erro de tentar botar 250 relógios por metro quadrado numa joalheria e isso que acontece em nove em dez joalherias no Brasil. Eu acho muito mais interessante mostrar uma boa visão da oferta de cada coleção, mas não necessariamente colocar todos os relógios possíveis que tem no seu estoque na vitrine. Acho que não é por aí. É mostrar uns caminhos e depois fazer uma boa sondagem, ter um diálogo muito bom com o cliente para você dentro do quadro que ele vai pintar para você selecionar três produtos e levar esses três produtos numa bandeja. de forma resumida, acho que os seus vendedores precisam vencer a barreira do medo e não ser especialistas de joias, de pedras, de design joalheiro, mas também ser especialistas de relógios. Eles têm que ser que nem num restaurante quando você pede a carta do vinho aparece um sommelier, um especialista de vinhos que vai lhe dizer como harmonizar o seu prato de comida com um determinado vinho. Então, acho que cada um dos seus vendedores tem que ser um sommelier de relógios e isso passa por vencer o medo, criar o interesse no produto, seguir as marcas no Instagram, pegar os manuais de instrução, manusear diariamente os relógios e criar uma cultura relogioera dentro da sua loja. Falando disso, dia 19 e 21 de julho, eu vou dar um curso online através da Ajorio sobre como ser um especialista em relógio e como criar um storytelling de relógio. Serão dois encontros de quatro horas onde eu vou poder passar um pouco do meu conhecimento de marcas de relógios e aproveitar o fato que eu sou representante para a América Latina da Fundação da Alta Relogioeria, Fundação de La Autorlogioeria, que fica em Genebra e que tem pessoas que representam a Fundação, como eu, no caso, na América do Sul, que fazem palestras para clientes, que fazem eventos e treinamentos de equipes de venda. Já tive o prazer de treinar grandes marcas aqui no Brasil, as equipes internas da Cartier, da Montblanc, especificamente sobre relógio. E, então, dia 19 e 21 de julho, eu darei um curso ao vivo e online de quatro horas sobre o passo a passo de como vender um relógio, como descrever um relógio e explicar o funcionamento de um relógio, a história da relogioaria, os termos técnicos e melhores práticas de venda de relógios. Então, espero que esse pequeno vídeo curto, de 17 minutos, trouxe algum insight, alguma informação para vocês e desejo uma boa preparação para o Dia dos Pais e excelentes vendas. Forte abraço. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto